Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Tudo bom com... eu sempre falo tudo bem com vocês, mas eu falei tudo bom, daí tipo, falei errado, eu acho Tá, vocês entenderam? Gente, estou sem vinheta Tudo bem, tá ótimo, não, sem vinheta Hoje eu vou dar minha dica de musically Faz tempo que eu tô na minha cabeça, não é pra mim fazer esse musically, mas quem diz que eu faço? Quem diz que eu faço? Não faço, porque eu não faço Preguiça, meu tablet quebrado Sem ideia de dicas pra dar pra vocês E essa coisa aqui E quem tava me cobrando muito nesse vídeo era a Camila Minha prima Um beijão pra você, cara Deixa eu esticar minhas pernas Ah, assim não aparece melhor Ai Ai, fica aqui dicas Tem um papel Agora vai parar Minha prima, quando eu fui no banca aqui com ela, não sei que vocês Que tem outra cidade, mas aqui tem um buffet, que tem festas e é tipo um parquinho Paga pra entrar, tá? Uma hora, livre, é fechado, tem brinquedas eletrônicas, é muito legal lá Quando que eu fui pra lá, não brinca aqui Tem uma brinca aqui Quando eu fui pra lá, não brinca aqui Falei, cá, hoje eu vou fazer o vídeo Eu fiquei assim, hoje eu vou fazer o vídeo Eu não lembro, eu vou fazer dicas de meus clientes E do aniversário da minha tia Um beijo pra você também, tia É, no aniversário dela, a Camila falou assim Nossa, eu tô sem dicas de meus clientes Eu tô sem ideia pra fazer meus clientes O seu vídeo de meus clientes Eu não recebi, deu Niga Não é que você não recebeu É porque Eu Não postei ainda E o tão esperado vídeo J.Cas de meus clientes Que está aí E gente, eu tô no meu quarto Eu tô no cenário novo Eu acho que eu vou fazer Então, eu tô sempre no vídeo Eu não tô sentando de um cenário na minha cama Minha pera de aula É A primeira dica É a iluminação Eu não sei muito dessa iluminação Hum Amei Gostei muito da iluminação Gente, eu não peguei a capinha pra mostrar pra vocês Espero Gente, a primeira dica é a iluminação Quando você vai fazer aquele uau Que vai com a mão pra cá E com o tabu espumado Só o uau, no caso Vai mostrar só o cenário Não vai mostrar pra você E sempre no uau Que não vai mostrar muito É, vai ficar muito ruim Que você estiver num quarto bagunçado E vai ficar horrível Então Vá num lugar Não precisa arrumar seu quarto pra fazer O que você quiser Você também arruma É Mas é de um lugar bonitinho Sabe? Bem bonitinho É Nossa Eu falei iluminação com as coisas de cenário Tá, iluminação é muito bom pra tudo E cenário É porque você vai passar pro lado Já vai ficar funcionando assim, entendeu? Eu troquei iluminação Vamos lá A primeira dica É É cabeça, gente Cabeça Por que cabeça, menina? Cabeça Você faz tipo assim Eu fingi que vocês são O meu talento Você vem aqui Até a cabeça Aí você pausa o vídeo E você Deixa eu fazer aqui Que é melhor Você vem aqui E pausa o vídeo Você música Você muda de roupa Ou você muda de cabelo Ou você muda de pessoa Ou você muda de pessoa Ou troca de pessoa Ou você muda de pessoa Ou você muda de pessoa Ai, nunca Minha capinha caiu Eu vou pegar Então Você vem aqui E pausa Muda de característica Consigo falar E daí Pausa Daí você volta De novo Vem E já tá mudada De característica Olha As dicas Todas as dicas É até mesmo a foto É A A cabeça Tá escrito cabeça Nessa dica Ou você vai te colocar Na testa Que é uma coisa assim, né Que dá pra mim Colocar muito Pra colocar na vitrine É o que eu mais tenho, né É o tamanho da minha testa, gente Ah, Melissa Vive o seu andro Com as dicas Um beijo pra você também Tá, Mel Eu olho pra tudo Muito bem Virar É muito bom Você fica assim, ó Você Tá filmando até aqui Filma Pausa Você muda de característica Também Eita Eita prela Você muda de característica Bem Ou você só vira por virar Ou você muda de pessoa Que é bem legal Você tá Começa de novo Você vira até aqui Pausa Você muda de alguma coisa De pessoa E daí você Filma até aqui Que vai aparecer Que vai aparecer Que você virou Entendeu? E a outra dica É virar o celular No caso É virar a capinha E no meu É virar o tablet Eu tô com a capinha Porque eu tô com a capinha Porque eu tô com a capinha Que tá filmando Imagina o rumo dele É É assim Virar o celular Você tá filmando Normal Fui Já fez o mesmo Chega numa parte E você fazer um charminho Que é virar Daí o que você faz Você filma até aqui Pausa Você pode fazer tipo Uhum Tem até aqui Você pode Fazer o traposo Virar até aqui Pausar Vira até aqui Pausar Ou Você pode dar meia volta Vamos passar aqui Hum Trocar de fundo Gente Fundo Fundo Muita 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 Bom Você pode fazer tipo Eu tô aqui ó Numa batida Tipo Viro Viro Tipo E já troquei de cenário Ou você faz assim Ou você só faz assim Sem fazer assim Ou você faz assim O cenário Ou você Só muda de cenário Ou você faz assim Tem várias coisas Do cenário Da roupa Gente Quem não gosta Meu Deus do céu Quem não pode Gostar É muito bom Tipo Muito 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 Você faz assim Na roupa Essa é a cor mais gosta Você faz assim Na roupa Tá gravando Faz assim na roupa Paus E daí você Tira essa roupa Coloca outra roupa Pega a roupa Que você tava antes Segura a roupa aqui E joga Com vontade Uma dica de jogar Muito boa É você jogar Pro alto Quando ainda tiver Lá no lado Você pausa Pra não Você é caindo Não é? Vou jogar Puxa a mão A outra dica Da roupa É você Colocar aqui Colocar sua mão E trocar Ou você Fazer assim E trocar Ou você Trocar Trocar Sem fazer não Nossa Meu joelho Não é pra parecer Meu joelho É Tá parecendo É Outra dica É a dica Da Não tô entendendo Na letra Do Corpo É do corpo Você gira É porque É um negócio Eu rabisquei Você vem Até aqui No máximo Que você pode virar Agora não dá O máximo Você pausa Vem no máximo Aqui Vem Parece que Girou Sua corpão Não Sai E E a dica Da Luz Luz A dica Da Luz É muito Boa Deixa eu pegar Uma coisa Com luz Ó gente Peguei o teu gelato Tá assim Sem luz Nenhuma Tá sem liga Gente Não tá parecendo Muito bem A luz Tá Mas não Aparece Essa bolinha Tá parecendo Com as bolinhas Na câmera Ó Você vem Não precisa Vem sair de lado Mas é bem legal Essa dica Eu sabia A dica da luz Que é Que é a dica da luz Também Que daqui a pouco Eu já ensino E a camila Me deu Essa dica Ó Você vem Aqui Pausa Acende a luz E Estira a mão E esse Não é Esse daí Você Tá Pende que tá Apagado Eu coloco a mão Eu acendo Apago Filma Você andando Vai lá E a dica Da luz Também É que você Vai num lugar Que tem luz Fica assim Com a luz Apagada Claro E você faz Meio assim Acende a luz Aí você faz Em vários assim E foi isso Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Foi bem longo Por causa que tem Uma Duas Tem uma foto Aqui Tô escrevendo Uma foto Tá Mas vou mostrar a foto Não Tem Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dicas Por que não foi Dez Me explique Me explique Por que não foi Dez Me explique Gente Daqui a pouco Já vai ser 15 minutos E a pessoa Não vai Quentar Gente Tô com quase 90 inscritos Gente Gente Me ajudem Pra chegar Ao 100 Mas Espero que vocês Tenham gostado Deixem o like E falou Tchau 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 Tchau